Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os efeitos, a repercussão das novidades do primeiro turno das eleições deste ano, como a biometria, o voto dos presos provisórios e a lei da ficha limpa. O nosso entrevistado é o vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Litoral de Minas Gerais, desembagador José Otivo Brandão Teixeira. Doutor Brandão, a questão do Tiririca, eu gostaria de insistir um pouco mais com o senhor a questão do analfabeto. O analfabeto, eu nem acredito que o Tiririca seja um completo analfabeto, como dizem, não. Mas existem casos piores de analfabetos morais e éticos, né? O senhor acredita que o caso do Tiririca pode ser resolvido com um curso rápido aí de analfabetização? Eu tenho a impressão que é um pouco difícil. Eu tenho observado, até com jovens, que há muitos jovens que conseguem ler, mas não conseguem penetrar naquilo que está sendo lido. Há poucos dias, ditavam um texto para uma digitadora, e jovem, já além da oitava série do ensino fundamental, e solicitei dela imediatamente que ela me dissesse o que ela entendia a respeito daquilo que ela digitou. Ela leu e me confessou que ela não tinha captado as ideias. E eram ideias, assim, simples. Quero deixar bastante claro que não tenho nenhum preconceito pessoal contra o analfabeto, até porque é um carinho muito grande e pessoal em relação a ele. Há inúmeras histórias nesse mundo de tragédias e dramas que aconteceram por conta da pessoa não saber ler. Assista um filme, o leitor, um belíssimo filme, e poderão perceber, assim, a tragédia ou o drama a que foi arrastada uma mulher alemã na alfabeta. Durante o nazismo, né? Durante o nazismo. Mas, infelizmente, para o exercício da administração pública, é necessário um certo descortínio. Descortínio, assim, de ler, compreender, argumentar. E não apenas de palpitar. Então, nós temos que também adotar uma atitude que estimule as pessoas a desenvolver as suas qualidades intelectuais, para que nós não sejamos um país de analfabetos funcionais, daqueles que leem e não entendem. Então, se nós queremos estimular isso, queremos estimular que as pessoas estudem, leiam, compreendem, argumentem e transmitam ideias, nós temos que dar para eles também a honra dos cargos, porque muitas pessoas são estimuladas a participar da vida pública pela honraria que ele confere. E é um, digamos assim, um modo natural, meritório, que não tem nada de errado de uma pessoa querer participar da vida pública pelas honras que deferem. Seria um estímulo, então, para que as pessoas se alfabetizassem. Por falar em estímulo, alfabetização, educação, leitura, eu gostaria que o senhor fizesse, então, a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário. Por favor. Olha, ultimamente, me encantei com a leitura de um pequeno livro, é um diálogo em torno da República, de Norberto Bobbio e Maurício Viroli, de ideias muito fecundas a respeito do republicanismo. Sou profundamente republicano. Acho que nós não precisamos, nós não precisamos mesmo de um rei para nos guiar, não precisamos de outro guia genial dos povos. Acho que o cidadão deve ser instruído, procurar instruir-se. Eu acho que o povo tem uma sabedoria inata. O povo brasileiro tem demonstrado uma sabedoria extraordinária que não tem ouvido o canto de certas sereias. É um povo um tanto desconfiado, principalmente nós mineiros. Então, sou republicano por formação e convicção. E recomendo este pequeno livro a leitura de todos aqueles que pretendem absorver novas ideias, ideias profundas a respeito do funcionamento de uma república. Bem, muito obrigado pela indicação. É importante que os políticos ouçam mais o desejo dos seus governados. Doutor Brandão, a respeito dos políticos e do comportamento também do nosso eleitorado. Essas regras novas aí, a gente tem a impressão de que a eleição ficou, a campanha ficou um pouco engessada. Foi possível o político levar a sua mensagem ao eleitor na medida que comícios hoje não fazem mais os mesmos sucessos daqueles show-mícios? A campanha acabou ficando apenas na televisão. O senhor acha que o recado foi dado? Foi possível fazer campanha desse jeito? Eu acho que tudo pode melhorar. Realmente, entendi que, principalmente no que tange às eleições proporcionais, em que a mensagem dos candidatos é muito curta, muito fragmentada, então ficou assim um ar de um recado padronizado, curto, insuficiente para transmitir ao eleitor quem seria aquela pessoa que estaria ali. No que tange às eleições majoritárias, especialmente essa de presidente da República, a partir do primeiro debate nós já percebemos que a colocação foi muito diferente e que realmente há uma possibilidade elevada de que os grandes problemas do país realmente sejam debatidos pelos dois candidatos que estão aí disputando a preferência dos brasileiros. Ok, então vamos para o segundo turno. Bom, eu comecei aqui com o desembargador José Otívio Brandão Teixeira, que é vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E falamos aí sobre os efeitos e as repercussões das novidades das eleições aplicadas já no primeiro turno, como a lei da ficha limpa, o voto dos presos provisórios e também a questão aí do voto biométrico. Doutor Brandão, obrigado pela entrevista, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. E se você quiser participar do pensamento jurídico, escreva para o pensamento arroba amages.com.br pensamento arroba amages.com.br Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.